O agronegócio brasileiro teve um superávit de quase 44 bilhões de dólares nos quatro primeiros meses deste ano. Segundo o levantamento do IPEA, as exportações do setor cresceram mais de 34%, enquanto as importações ficaram relativamente estáveis na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem tem detalhes para a gente é a repórter Rafaela Cascardo, que fala do Rio de Janeiro. Oi, Rafaela, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, Luciana, o agronegócio foi um dos segmentos que mais contribuíram para uma alta de 24% nas exportações gerais brasileiras, agora nos quatro primeiros meses de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. Desde dezembro de 2021, o Brasil vem aumentando as exportações em termos de valores, já que houve um aumento no preço internacional das commodities. E aí eu destaco a soja, viu, Luciana? Porque houve uma redução da oferta do óleo de canola por parte da Ucrânia, grande exportadora desse produto. Isso aconteceu por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí abriu um caminho para o mercado brasileiro. Aumentou também a demanda pela carne bovina brasileira, já que isso principalmente por parte da China e também da carne de frango brasileira, porque a Rússia, ou melhor, a Ucrânia, também ocupava esse papel de exportar carne de frango para a China. E aí, depois que a guerra começou a acontecer, houve também o aumento da demanda por parte do Brasil. Bom, para a gente ter uma ideia, Luciana, só em abril, o agronegócio brasileiro exportou quase 15 bilhões de dólares, um número quase 15% maior do que o do mesmo período do ano passado. Falando de importações, aí houve um aumento de 1 bilhão e 300 mil dólares no mês de abril, um aumento de 11%, portanto, principalmente por causa da entrada maior no Brasil de adubos e também fertilizantes. Eu volto com você.